Tudo bom, gente? Como é que está? Essa aqui é a Luna, fazia tempo que não aparecia, né? Como é que vocês... Para quem não conhece, é a Luna, né? Para quem conhece, dá um oi aí, Luna. Como é que está? Olha o tamanho dela aqui, ó. Tá? Tá uma cadelona. Vai fazer dois anos. Passa rápido o tempo, né? É, Luna? Tá, vai lá. Será que eu tenho que terminar aqui, ó, o vídeo? Essa época do ano é brabo, né? O cachorro solta pelo, que é incrível. Chegando em Ribeira. Então, vamos lá. Então, gente, parou. Ah, sim, quando eu fui para o Pelotão de Obra, né? Então, como eu disse, o Pelotão de Obra é um... É uma construtora dentro do quartel, né? Tem carpinteiro, pedreiro, hidráulica, né? E... E aí, eu... Tinha lá o... 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 O soldado Paulo Dias, o cavaleiro, que estabilizou, pelo que eu vi, pelo menos eu... Eu vi ele fardar na rua, né? Que ele estava com... Ele tinha ido para o Haiti. Ele tinha... Pelo que eu entendi, ele tinha ficado meio sequelado, ou com algum problema ali. Eu não entendi direito, até porque eu falei com ele bem rápido, né? Há um... Há um tempo atrás aí, né? Mas ele está... Treze anos já no quartel, né? Espero que ele não tenha sequelado, que nem um vizinho meu que tinha ali, né? Que era sargento, né? E... Começou a beber e foi... Por algum motivo, foi expulso do quartel, né? Isso... Há tempo já, acho que é... Mais de quarenta anos atrás. E até hoje ele... Não, quarenta anos atrás não. Deve ser uns trinta e poucos anos. Vinte e poucos anos. Atrás e até hoje ele anda fardado e... Gritando ali que o exército tinha sacaneado ele. Né? E mais outras coisas lá. Mas... O... O cavaleiro, pelo menos comigo, ele falou tranquilo, né? Diz que estava com problemas de saúde. Né? E... Até esse dia também eu... Eu... Uns... Acho que uns dois anos eu falei com ele. E esse tempo atrás eu vi ele na rua fardado. Normal, né? Caminhando. Né? Mas eu estava de carro e ele estava de a pé. Não... Não deu pra falar com ele. E... E tinha também um outro soldado. Que eu não lembro o nome. Mas esse ficou pouco tempo. Não lembro se ele foi pro... Pro Haiti também. Aí... Aí eu... Cheguei lá no... No Assessão do Encanadores, né? Eram três da minha companhia. Né? O um estava com alteração. Voltou. É que tá, né gente? Não dá pra entender isso aí. Apesar que eu... Que eu... Saí do quartel. Até com papel a mais que... Que eu vou... Depois eu vou mostrar pra vocês. E... E esse estava com alteração. Tinha faltado. Né? Se eu não me engano, ele... Se eu não me engano, ele... Até há pouco tempo... Agora... Depois... Aí tinha um outro que foi fazer o CFC. Curso preparatório pra cabo. Aí ele teve que sair do pé. Aí entrou mais dois. Né? O Braga. Da minha companhia. O Braga e o... O outro eu não lembro o nome. Mas era... Os dois eram gente fina. Bem... Bem... Parceiro, né? Só que um era... Da marcinaria e o outro era da... Da pintura. Né? Do retoque da pintura do quartel. Né? E o da seção de encarnadores. Né? Aí tinha na seção de... Eu não vou lembrar o nome de todos, né? Principalmente os mais antigos. Aí tinha... O parente dos cavaleiros. Né? Os dois parentes do cavaleiro. Né? Gente boa de Ratinga Seca. Né? Uma cidade vizinha que é Cittamaria. Os guris de gente bom. Né? Saudade deles. Tinha o Trindade. Brincalhão, né? Tinha o... O Kruger. Né? O... O Streito. Que até hoje eu não lembro o nome dele. Né? O Kruger. O Kruger era de todos os de Restinga. Mais ou menos. Era um cara mais fortão que eu. Né? É... Tinha o Sargento Milor. O nosso encarregado geral. Tinha o... Né? O... O Sargento... O Sargento... O... Elias. Agora é o Sargento Elias. Tinha o Cabo Elias. Né? Tinha... O Sargento da Marcenaria. Como é que é o... O... Esqueci o nome dele agora. Mas o Sargento é muito bom também. E tinha um monte de... É por isso que eu digo. Eu esqueci da... Eu ficava esquecendo da metade, né? E... Uma turma assim que eu... Eu, né? Não sei eles. Mas eu tenho saudade daquele tempo, né? A gente... Eu e o... Aí depois... O Paulo Dias e o... E o Cavaleiro foram pra... Pro Haiti, né? Isso era em 2005 ainda, né? Julho de 2005. Aí... Passemos... Né? Fizemos toda... Ele... Aí quando cheguei lá. Fiz a entrevista de... 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 Tipo um... Que que era a peça de cano. Que que não era, né? E... Montei... Algum... Algumas... Parte de hidráulica pra ele. Ver como é que eu... Se eu sabia mesmo, né? E... E... Fiquei. Fui ficando, né? Aí chegou o final de ano, né? Nada de... Tão especial assim, né? Chegou o final de ano. Eu enganjei, né? O... O... Paulo Dias ficou no... No... Aqui no Brasil, né? E o... E o... E o Cavaleiro foi pro... 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 Pro Haiti. Né? Ficou lá acho que um ano no Haiti. E... Aí entrou o... O soldado... Elias. Né? Um... Um sujeito muito bom. Muito prestativo. Inteligente, né? E... Que eu também perdi o... O... O contato com ele. Né? Mas é... É... Eu aprendi muito com ele também. Eu ensinei bastante ele. Ele também me ensinou bastante, né? Da... Da... Das coisas. Eu... Apesar, né? Eu gostava de trabalhar com ele porque... Eu... Ele era tradicionalista, né? E... Eu gostava... Eu gosto muito de música gaúcha. E... E aí eu cantava... Eu pedia pra ele, ó... Me dá... Canta uma música que tem... Aquela música que tem assim... É... Sinamone e... E... Como é que era? E Salson, né? Ele cantava... Só Sinamone e Salson ele já sabia qual era a música que eu queria certinho, né? Canta aquela música que tem trem e... Ele cantava, lá vem o trem, a... A música gaúcha, né? Muitos de vocês aqui não conhecem... Que a do outro estado não conhece, né? E eu chamava ele de... De Homem Rádio, né? Porque só pediam... Uma... Uma palavra da música que ele cantava exatamente... Que o cara queria, né? Um ótimo cantor também, né? Não sei se seguiu carreira na parte da música, né? Mas eu disse pra ele, ó... Tu tem que sair do quartel, tem que ser cantor, né? Não sei, nunca mais vi ele... Né? E... E aí... Foi passando o tempo, né? Aí eu... O Cavaleiro foi pro Haiti, né? E eu fiquei... Aí eu passei a... A encanador, porque eu era mais antigo, né? E... E o Cavaleiro e o Paulo Dias eram mais antigos que eu. Então eu era auxiliar deles, né? Aí quando um saiu, eu fiquei o... Segundo mais antigo, né? Meu nome era 466, né? 466, né? No quartel não se fala 6, é 6. E aí, o Elias era... Talvez era um número mais moderno. Não lembro se ele era enganjado ou não. Não lembro direito. Mas ele era um número mais baixo que eu, porque eu era da primeira companhia. Então quem era da primeira companhia era o mais... Mas tinha um número mais elevado, né? E aí... E como no quartel desse negócio de hierarquia, né? Aí... Passei lá... Meu tempo... Prontei muito também com... Sacanei bastante os meus colegas. Os meus colegas também me sacanearam, né? Eu lembro um dia que a gente tava no... Tava trocando de alojamento. Que a gente não tinha um alojamento certo, né? Era o nosso... Era o serviço gerais, né? O PO que era o depósito com as oficinas, tipo... Marcenaria, sessão de encanadores, pedreiro, pintor, escritório de sargento, depósito, né? E então era ali. Não tinha... E era bem afastado do resto do quartel. Era meio atrás das garagens, assim, né? E... Em um lugar bem... Até ruim de ele ficar lá na hora de dar o toque, né? Porque o cara não ouvia, né? O toque. Da corneta. E... Não via ninguém em movimentação. Porque era quase nos fundos do quartel, né? E aí tu tinha que ir pra uma companhia pra entrar em forma e sair, né? Não podia sair... A não ser em forma, né? Ou depois do horário. Mas aí tu perdeu o ônibus, né? Na época tinha o transporte. Que era um ônibus que tu pagava 50 reais por mês e ele te levava, te buscava, né? E se quebrasse o ônibus, como muitas vezes aconteceu, que era um ônibus velho, não era do quartel, era particular, né? Tu podia justificar que o ônibus quebrou, que se atrasou pra não ter problema, né? Deixar ele atrasado. Já diferente do ônibus D linha, né? Que tu podia atrasar e aí não tinha como justificar, né? Porque o ônibus D linha. Ou quem tinha carro. Ou um transporte próprio, né? No caso eu não tinha. Aí eu pegava, optava por esse... Transporte, né? Que pagava 50 reais na época, né? E aí... E aí eu sacanei uma vez um colega meu, tinha um monte de extintor. Porque o serviço do, pelo menos, aí que tá. Por que que as aparências enganam? Quando o sargentiante me falou aquilo, que eu ia pra um lugar mais ruim que o sub, eu não imaginava qual que era. Na manhã caibus dele, acho que era o P.O. E o P.O. lá, pra eles era ruim, acho eu, né? Que fazia força. Como eu falei, era uma construtora. E aí, só que no P.O., no meu tempo, tinha dois serviços só. De caldeireiro e de bombeiro. O que que o caldeireiro fazia? O caldeireiro era os mais antigos, né? Que era o caldeireiro. Que era o enganjado, na época não era enganjado. Eu era EV, efetivo variado, né? Que é o ano obrigatório. Mas como eu vendei papel em julho, eu era moderno pra eles, né? Mesmo que fosse a primeira companhia. Aí o que que aconteceu? Os antigos iam pra caldeira. Caldeira é um... caldeira mesmo de botar... Agora é diferente. Quando eu saí de lá já tava mudando. Mas era a caldeira de lenha. Botava a lenha de metro, né? Numa caldeira, pegar fogo e fazer vapor. E esse vapor era usado na cozinha, né? Aí tinha uns panelão... Gigante, né? Vai ser uns tonelos de combustível. Que lá eles botavam comida e aquele vapor esquentava as panelas e fazia comida. Fazia papel do fogo, né? E era perigoso aquilo. Podia estourar até... Até teve caso que eu presenciei dela ter disparado a válvula de segurança, né? Aí o que que acontecia? Era os encarregados do PO cuidar a caldeira. Botar lenha, os caldeireiros. Eles tinham curso, né? Era um dado curso pra eles de caldeireiro, de caldeira. E... E aí... Eles ficavam lá a tirar o serviço 24 horas, né? Que a gente diz. Que é entre de manhã às 8 e sai às 9. Do outro dia, se não der alteração ou não der toque, né? Ou o toque não atrasar. Isso sempre atrasava, né? Por algum motivo. E... E no inverno era bom, porque a sala da caldeira era quente, né? Eu ficava lá, não precisava nem ar-condicionado. Até dormia lá, né? Por causa do calor da caldeira. E tinha sempre fogo, né? No inverno era quase que suportável, né? E aí... Um colega meu até... Pelo que eu me lembro, eu acho que era o Trindade. Ele botou lenha, botou lenha. E aí não podia passar do 5 no reloginho, né? Do 5... 5 bar, eu acho. 5 quilos de pressão. E ele botou e esqueceu de ver. E aí subiu pra 6. E a caldeira inchou assim, né? E começou a dar uns estralos, nos arrebites. Prá, prá. E eu tava na caixa d'água, né? E na frente da caldeira, assim... Da porta que saía da caldeira era a padaria. E a padaria era... Como é que eu vou dizer? Era... Na frente tinha uma porta de tela mosquiteira, né? E lá dentro tinha dois padeiros. Inclusive um era exposto da minha prima. E... Tavam lá fazendo as atividades de padaria deles, né? E aí... E eu tava na caixa d'água... Tirando... Verificando... A pressão d'água, né? Depois eu conto como é que era o meu serviço. Eu era bombeiro. Daí... Quando eu vi assim... Apitou a sirene e... E descarregou aquela pressão de vapor, né? Mas aquilo... Era um jato de vapor interminável, né? E o... Nisso vinha saindo um dos padeiros, né? E deu de volta... Com aquele jato, né? Por sorte... Era muito longe... O bico da... 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 Da caldeira, né? Do... Do dispositivo de segurança até a porta era muito longe. Então ele só pegou aquele jato frio, né? Não chegou a queimar ele. Se fosse mais perto queimava. E o meu colega virou em perno pro lado do paiol. Esse... O Trindade, né? Pro lado do paiol. Aí... Como disparou o jato de segurança, a cadeira perdeu pressão e ela encolheu. Ela encolheu tanto que a tinta da caldeira chegou a enrugar, sabe? Foi uma coisa que muito... Ele... Ainda bem que ele não tomou punição, né? Porque era o horário de... Era perto do meio-dia, né? E aí ele... Não sei se ele foi comer ou se ele foi... Ou deu a desculpa que foi no rancho, né? Que era atrás da caldeira. Pegar comida ou fazer alguma coisa e... Né? Então não sofreu nada. E também, ainda bem que aquilo não estourou, né? A válvula de pressão era sempre bem... Tinha bastante... Fazia bastante manutenção naquela válvula, né? E já uma cadeira antiga... Caldeira antiga, né? Quando eu saí de lá, já era... Já estavam fazendo o alicerce pra sala da caldeira. E a... Se eu não me engano, a óleo. Ou a... Ou a... A gás, alguma coisa. Se não era mais a lenha, com mais segurança, mais moderna, né? Então... E aí... E aí... Eu... E eu me lembro com essa caninha, o Braga, que... Que eu tava de... E tinha uns... Tava de serviço... Eu tava de serviço e ele tava indo embora pra casa. Era o final de semana. Ele morava em... Júlio. O Tupã. Uma coisa. Você sabe que a cidade é muito perto uma da outra, né? Então, o Júlio Tupã acaba... Né? Sendo um... Quase a mesma cidade. Né? E aí... Ele... E ele tinha que pegar o ônibus. Na época, na rodoviária. E o 29 fica... Bem afastado, quase no... No meio do nada, né? Quem... Quem serviu no final sabe que... Esses quartel... O CISNO e 29... É RCC... E... E mais os... Os agregados do RCC... Que é a LSE e Blind, né? E agora tem mais outros... Quartel naquela região... E o Bielog são bem afastados da cidade. Né? É quase no... No meio do... 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 Do campo, né? E... Se não me engano fica... Doze quilômetros longe da cidade. Né? Foi assim. E... E a rodovia... E ele tinha que pegar e ir pra rodoviária. E eu peguei... Sem querer... Até nem sabia porque ele morava no quartel, né? Nem sabia que ele ia embora. Peguei um extintor que tava meio vencido, né? E ele tava dentro do banheiro. Na... Na... Partezinha ali do vaso, né? Fazendo lá o que ele tinha que fazer lá. E eu peguei por cima do... Da portinha do vaso. Peguei o bico do extintor. E botei... Apertei o... O... O coisa era... Pó químico. O Braga ele era moreno, assim. Não era... Não chegava a ser... Negro, assim. Afrodescendente, né? Mas ele era... Bem moreno, assim. Né? E... E eu peguei... E o cara saiu de lá branco. Aquele pó, né? Branco, assim. E... Ah! Eu tenho que ir embora. Eu vou me atrasar. Não sei o que. Não sei o que. E aí ele foi tomar banho. Aquele pó meio que não saía, né? E depois deu pena, né? Porque eu fiz aquilo em nome dele, né? E ele chegou... E aí eu... Eu fui pro... Pro alojamento, né? E ele chegou e... E aí eu... No cano da porta do alojamento ele pegou... O cursinho, olha aqui. E espirrou o... O resto do extintor em mim. Eu também fiquei todo branco, né? Cara, foi uma... Foi muito engraçado, né? Não muito engraçado, porque a gente tinha que ir embora. Não sei se perder o ônibus, né? Naquele dia, mas... Né? Foi muito engraçado. E... E aí a gente tava trocando de alojamento, né? Que... Pra gente ir pra quarta companhia. Que era uma companhia nova. Ainda nem soldado tinha, né? E... E eu peguei... Esse... Esse extintor e fiz. Outra coisa também que eu disse, o soldado tem muito sono, né? E eu... Quando eu era bombeiro, né? Quando eu passei o P.O. Aí o P.O. não tirava... Só tirava esses dois serviços, não tirava mais guarda, né? A não ser no final do ano, quando eu reduzia o... O seus... O efetivo, né? Aí iam pra guarda. Mas o que o P.O. fazia? Era só... Não fazia campo. Não fazia formatura. Não tirava serviço. Não tirava serviço. Não ia pro campo. Não fazia formatura. E... Duas vezes por semana só. O soldado tirava serviço de bombeiro. Ou caldeireiro, né? Eu me lembro que o Braga ficou... Seis meses sem tirar serviço. Não entrava o nome dele na escala. Né? E... E eu tirava muito pouco. Mas quando eu tirava serviço no final da semana. Tinha lá no nosso... Alojamento. Né? Depois... Depois que o pessoal foi pro Haiti. Eu passei a cabo. Né? Mas cabo sem... Depois eu conto essa história. Aí eu já não pude dormir mais tanto, né? Eu me lembro que... Eu... Eu... Eu chegava às oito. Às oito. Então, às sete. Ia... Entrava em forma pra tirar serviço. De bombeiro. Né? Em forma ali com o pessoal do serviço. Voltava. Né? E... Ia dormir. Dormia até meio dia. Meio dia eu me acordava. Ia pro rancho. Comia. Ia olhar a pressão de água. Lá as bombas estavam funcionando. A gente tinha caixa d'água vazando. E voltava. E dormia. De tarde eu me acordava. Ia pro... É, de tarde. De cinco horas eu me acordava. Ia pro... Pro... Pro rancho. Comia. Jantava. Ia pra... Olhava as caixas d'água. Olhava. Né? Tudo que tinha que olhar. E voltava. Aliás. Aí acendi. Ia contornando o... Parte do quartel acendendo as luzes dos postes. Que a luz dos postes era um interruptor. Normal que nem se tem em casa. E dormia. Dez horas. Me acordava. Me acordava. Tomava a ceia. No rancho. Olhava tudo de novo. Aí já não olhava. Porque já era de noite também. Né? Voltava e dormia. Às... Seis da manhã me acordava. Aí o que que eu tinha que fazer? Apagar as luzes. Tirar o consumo diário. No... No... Contador do... Do quartel. Né? Na casa de força. Olhar a pressão d'água. As... E as bombas estavam funcionando. Porque como é muito longe da cidade. É água de poço. Arteresiano. Né? E... Tomava o café. E como... Se era num... Num sábado. Se era numa... Num serviço de sexta. Pra sábado. Sexta-feira eu não ia embora. De meio-dia. Eu ficava até sábado. Ia embora. Ou então. Se era de sábado pra domingo. Eu tomava o café. E ia embora. Se era de... Sábado. De domingo. Pra segunda. Eu ficava até às cinco. Eu ia às oito. Né? Da manhã do domingo. E saia só. Às cinco. Quando o toque não atrasava. Às cinco. E vinha pra casa. E no outro dia voltava. Né? E... E quando era... Dia de semana. Aí não dava pra dormir. Né? Eu tinha que fazer o que tinha que fazer. Normal. Né? E posar eu no quartel. Fazendo o serviço. Né? E aí não podia dormir dia de semana. Só dormir de noite. Né? Mas era... Era bom. Eu lembro uma vez que... Um colega meu. Né? Com a gente... O pessoal do P.O. Né? No meu tempo. Ele entrava onze e meia pro rancho. Né? Era o primeiro a comer. Né? Onze e meia. E aí entrava em forma. Depois. Uma e quinze. Então eu tinha... Um monte de hora pra... Pra dormir, né? Das onze e quinze. Das onze... Da do meio dia, né? Até as... Até as... Às onze... Às... Às uma e quinze. Né? E eu lembro uma vez um colega meu. Acho que ele tava meio ressaqueado. Não sei o que que é. Ou se eu... Né? Alguma coisa assim. E... E ele dormiu. Ele foi pro rancho, né? Onze... Onze e meia. E... E voltou. Aí dormiu. Só que eu não sei o que aconteceu. Acho que tava meio frio. Ele... E a gente não arrumava as camas no... 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 No alojamento do P.O. Né? Quem... Quem... Tipo que tinha soldado do P.O. Aqui não ia embora, né? Então eles ficavam lá. E não arrumava a cama. Ficava lá a cama... Né? Não tinha ninguém pra fiscalizar. Não tinha cabo. Aliás, o cabo que tinha era muito parceria, né? E o sargento também. Como eu disse, era um... Um pai pra nós, né? E o outro sargento que... Que os outros dois não entravam no alojamento. Né? Então era a vontade. Não sei como é que é agora, né? Mas era a vontade. E aí... E eu me lembro que um... E... E era meio escuro, assim. A gente quase nem abria a janela, né? Pra não entrar sol. Né? É... Porque as janelas também... Era ruim de abrir, né? E ficava meio escuro, assim. E aí... Um... Um colega meu dormiu... Até... Da... Da uma... Da... Da... Do meio-dia. E foi se acordar só... Às quatro da tarde. Ficou dormindo o dia inteiro lá. Não sei como é que passou o batido isso aí, mas... Porque sempre tinha uma coisa pra fazer ou não, né? Entrava em forma. E passou o batido isso aí. E ele só se acordou quando... A gente entrou pra fazer o... O... O TFM. Né? Que o Pelotão de Obra quatro horas todos os dias. Era fazer o TFM. E eu não fazia, né? Eu preferia seguir trabalhando. Porque eu nunca gostei do esporte. Né? Nunca gostei, assim, dele. Pra praticar futebol. Essas coisas assim. Então eu pedi pro sargento. O sargento. O senhor me dá... E como o sargento era muito bom, né? Ele... Eu desapego ao sargento. O senhor me... Me dá a licença de eu trabalhar até ali. Com umas quatro e meia. Né? Que eu não gosto de fazer esporte. Eu não gosto de fazer TFM. E ele não. Se é pra trabalhar, então vai, né? Eu já adianto o serviço também. E eu sabia o que tinha que fazer, né? E aí... Aí... Tá. Pega e vai. Né? E eu era um dos únicos que não fazia. Proferia seguir trabalhando, né? Fazendo as coisas lá. Adiantando o serviço. E... Tinha alguns soldados que não gostavam. Que eu ficasse até tarde trabalhando. Porque eles achavam que o sargento tinha a obrigagem de trabalhar, né? Os demais trabalhavam. Mas era uma opção minha. Um acordo que eu fiz com o sargento. Né? E aí eu... E esse soldado se acordou. Esse horário aí. Né? Não sei como é que conseguiu. Né? É um feito do pessoal do PO, né? Que são considerados lixão. Considerado... Como é que é? É... Capixama, né? Não. É capixama. Não capixaba. Capixama. Que o capixama é uma lona velha. Pedaço de barra que põe pra... Fazer alguma instrução ali. Né? No chão ali. Né? E... E lixão e outras coisas a mais. Mas se não fosse o pelotão de obra, pelo menos na sua formatura, o batalhão não ia entrar em condições, né? Porque a gente faz uma atenção... A gente fazia a manutenção do quartel. Né? E que é um serviço fundamental como rancho, oficina, na saúde, né? É... É válido também. Mas... Nem no meio civil o pessoal que faz uma atenção, que faz coisa reconhecida, né? Então o quartel também não poderia ser diferente. Apesar de, pra mim, ser um mundo dentro do mundo, né? Porque lá, como eu falei, tem tudo, né? Tem... Tem café da manhã, tem almoço, tem janta, tem ceia, né? E quem não quiser comer a comida do quartel, tem a lancheria, né? Que também é... Né? E tem x, tem outras coisas ali, não sei como que tem mais agora lá, né? Então tem barbeiro também do quartel, né? Tem toda uma infraestrutura ali pra... Pra... Luna! Deu? Tem toda uma... Uma infraestrutura ali, né? E então a gente vai ficando por aqui. Talvez eu faça mais algum vídeo pra lembrar de algumas coisas também que aconteceu no meu tempo do... 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 De campo e coisas, né? E é isso aí então. Até mais.